Jay, eu estava errado. Você e eu passamos muita coisa juntos. E apesar dos altos e baixos, você sempre foi minha companheira. E eu me esqueci disso. Mas eu amo você. Como se sente quando olha pra mim? Sinto que ganhei na loteria quando te vejo. Por você estou apaixonado, sinto desejo. Você é meu presente, você é meu futuro. E eu sinto muito, muito mesmo ter te magoado.